Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer Apagassem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, bosta de uma cara, quero ver quem paga pra gente vir a abrir Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confie em mim Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confie em mim Brasil 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri